Nos dias 17 e 26 de janeiro, aconteceu em Caraá o seminário do Programa de Recuperação da Fertilidade do Solo para os produtores do município que tiveram suas produções afetadas em razão do ciclone extra-tropical que ocorreu em junho de 2023. Aproximadamente 200 produtores participaram do seminário promovido pela EMATER e SDR, que abordou o manejo correto do solo e instruções sobre o bom uso do recurso destinado pelo Programa Estadual lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Esse programa foi lançado pela Secretaria para minimizar um pouco os problemas causados pela enxurada do ciclone aqui, Secretaria de Desenvolvimento Rural, parceria aqui da Secretaria Municipal de Agricultura, EMATER, O seminário vai contar com assuntos técnicos de proteção e recuperação do solo e de água. Além disso, vai ser explicado como é que vai funcionar o programa, junto à entrega dos insumos. Um seminário muito importante para o desenvolvimento e a consciência da proteção dos nossos solos. Para os produtores afetados pelas enchentes, esse recurso será muito importante. E o mau manejo, muitas vezes, a gente perde o solo.